Quando a gente acha que todos os limites da abjeção, não é da objeção, é da abjeção do asco, do nojo, do inominável, do nefando, do degradante Quando você acha que tudo isso já foi alcançado e ultrapassado acaba de passar do lado de lá um rapaz com uma camiseta também de caveira mas também uma caveira estilizada, não é a caveira da Carla Zambeck Quando você acha que isso já não há mais limite para a degradação aí a gente se lembra do Flávio Bolsonaro Ou melhor, o Flávio Bolsonaro se lembra de comparecer ao debate E aqui eu deixo mais uma vez uma recomendação ao governo da Bahia que precisa ser acompanhada, precisa ser ouvida Então depois você acompanha o vídeo inteiro para saber qual é essa recomendação O governador Rui Costa Vai arcar com a pecha de que tentou apagar o arquivo como se a morte do Adriano fosse do seu interesse? Está comendo mosca E aí